Então, veja que é uma coisa interessante. Ele compra esses aguerriores por uma loja daqui do Recife. Então, tem esses anúncios informando onde estavam localizadas essas lojas. Essa especificamente, se não me engano, ficava na... Tem um termozinho que ele usa que se chama Baixa da Boa Vista, que hoje em dia é a Rua da Imperatriz. Então, só para você ter uma ideia. Os objetivos específicos, analisar o acervo histórico do Jornal de Águia de Pernambuco como fonte histórica de representação e acesso à memória, investigar o conteúdo dos artigos e anúncios sobre o da guerra e óbvia como um instrumento de representação de memória e identificar sobre quais maneiras esse Jornal de Águia de Pernambuco representam a memória coletiva através desses anúncios. Pode. O quadro teórico conceitual, até o momento, ele vai focar no conceito de memória e nos jornais como fontes históricas, como fontes históricas. Então, a princípio, o conceito de memória, memória é um conceito complexo, multifacetado, que se relaciona tanto com a história quanto com a ciência da informação. Na ciência da informação, a memória é entendida como um suporte, como um estoque de informação, onde registros históricos e culturais são fundamentais para a compreensão do presente e do futuro, se não me engano, além do que me diz, que também está na bibliografia. Essa pesquisa se fundamenta na ideia de que memória não é apenas uma rememoração do passado, mas uma construção social, que é influenciada pelas memórias coletivas e ela forma como essas memórias são comunicadas e preservadas. E Legoff, em 1990, argumenta que a história e a memória frequentemente se confundem e que a história se desenvolve sob o modelo de rememoração, a anamnese e da memorização. Ele sugere que a evolução do mundo contemporâneo sobre a pressão da história imediata é cada vez mais moldada por memórias coletivas, levando à conclusão de que a história não é apenas uma rememoração do passado, mas uma construção social. Aí, quando eu li isso aqui e vi esse último fato que aconteceu recentemente, dia 13, que o Trump levou o tiro, e aí houve aquela fotografia que saiu em vários jornais, inclusive foi capa da Time, aí eu realmente consegui compreender o que ele está falando aquilo ali. E a história não é apenas uma rememoração do passado, mas uma construção social, o que é que vão falar daqui a alguns anos sobre aquilo ali. Enfim, essa perspectiva é crucial para a análise dos artigos e anúncios sobre o daguerriótipo no diário de Pernambuco, pois permite entender como essas publicações moldaram a percepção da memória coletiva em Pernambuco do século XIX. A pesquisa examina como os jornais, como fontes históricas funcionam como lugares de memória, ainda de acordo com o Rebov, refletindo e moldando a compreensão da memória na sociedade. A análise dos conteúdos do diário permitirá identificar como a tecnologia da daguerriótipo foi apresentada e como isso influenciou as maneiras pelas quais as pessoas pensavam e vivenciavam a memória. Assim, a obra de Legófilo serve como uma base teórica sólida para compreender a relação entre memória, comunicação e sociedade. Cinco minutos. Vamos textualizando a importância dos jornais para a memória coletiva. Pode passar. Os jornais como fontes históricas. Os jornais, especialmente o diário, podem ser vistos como lugares de memória na perspectiva de Pierre Norat, que preservam e comunicam as memórias de uma época. A análise desses artigos e anúncios sobre a daguerriótipo, no jornal, revelam como esses lugares de memória moldaram essa compreensão. E Rausbach também argumenta que a memória é socialmente construída e compartilhada dentro de grupos sociais. E, nesse sentido, a pesquisa pode explorar como a cobertura do daguerriótipo, feita pelo jornal diário de Pernambuco, influenciou essa memória coletiva da sociedade pernambucana. Marshall McLuhan oferece uma visão sobre como os meios de comunicação, como os jornais, afetam a percepção e a construção da memória. A sua ideia de que o meio é a mensagem, eu estava falando daquela foto, pode ser aplicada para entender como a apresentação de informações sobre o daguerriótipo nos anúncios influenciaram essa memória, como já dito antes. Jack Legov enfatiza que a história é frequentemente moldada pelas memórias coletivas, e, nessa perspectiva, é relevante para a pesquisa ao considerar como os conteúdos sobre o daguerriótipo no jornal podem ter contribuído para essa memória coletiva. Portanto, os jornais, especialmente o diário de Pernambuco, podem ser vistos como fontes históricas valiosas e preservam e comunicam as memórias. Aqui está um resumo da estrutura teórica, conceitual e operacional dessa pesquisa. A proposta dela é estudar a memória coletiva através da análise dos artigos e anúncios sobre o daguerriótipo publicado dentro desse recorte temporal. Ela é dividida em três partes principais. Fundamenta-se na complexidade do conceito de memória, que é visto como estoque de informação essencial para a compreensão da história e da cultura, o papel de jornais como fontes históricas, e é destacado especialmente no que se refere à forma como eles refletem e moldam essa percepção da memória coletiva. A pesquisa também considera a interseção entre memória e tecnologia, explorando como o daguerriótipo influenciou essa vivência da memória no século XIX. Os conceitos centrais incluem a análise da memória como constituição social e a importância dos jornais na representação dessa memória, entender como esses anúncios fizeram essa modagem da tecnologia e da memória, e a abordagem metodológica e qualitativa, focando na análise dos conteúdos do jornal, análise de conteúdo com o Bardam, 2011. Os objetivos já foram descritos ali, então, preciso repetir novamente, pode passar. Aqui a metodologia, um pouco mais explicitada, tipo de pesquisa é classificada como descritiva e exploratória, como uma abordagem qualitativa. A classificação é justificada pela intenção de relatar e explorar o que foi encontrado durante a investigação, conforme os métodos de pesquisa documentais e bibliográficos, como o Marconi-Lancatos, pois ela busca não só descrever, mas também explorar as relações entre memória, tecnologia e imprensa. O local da pesquisa inclui jornais físicos sobre custódia do laboratório livre, do DCI e da UFPE, a cena digital de período de 1837-67, que se encontram aqui também custodiados. Além disso, as visitas. Isso aqui, ainda não sei se vai se manter ou não, mas, de qualquer forma, como eu já havia dito antes, que é o projeto que foi submetido. Então, enfim. Visitas ao Museu do Estado, Instituto Estúdio Geográfico de Pernambuco, Fundação Joaquim Nambuco, são fundamentadas na importância das instituições para a preservação da memória, conforme o conceito de lugares de memória de Norá. O método documental, porque são fontes primárias, os jornais. Bibliográfico, porque eu também vou utilizar, por exemplo, a tese defendida aqui mesmo no nosso laboratório pelo professor Francisco Galdino. que fala justamente sobre esses jornais. Então, nós vamos utilizá-lo. Entre outros, enfim. O método utilizado, assim, já falei, a coleta dos dados será realizada através de fontes secundárias, como os censos, estatísticas, entrevistas, isso vai usar alguma coisa. E a abordagem de barros e lególogos justifica essa coleta, destacando a importância de entender as percepções dos sujeitos entrevistados. Eu acho que não vou fazer entrevista nenhuma, não, mas estava num projeto submetido. A análise dos dados será qualitativa, focando na interpretação desses conteúdos, dos anúncios coletados, que foi basicamente o que o José Gonçalves de Mello e o Luiz Nascimento, que são os teóricos sobre os quais eu me debruço para fazer esse trabalho, e o próprio Francisco Galdino se basearam. Identificando os temas recorrentes e conexões entre tecnologia do daguerreótipo e representação da memória, é importante destacar também que essa questão do termo tecnologia do daguerreótipo e memória, nas buscas que eu fiz na Abrax e outras bases, é extremamente escasso você encontrar qualquer menção a esses dois termos, esses termos combinados, para pesquisas em ciência da informação. Então, por isso que eu sempre estou falando deles. E ali, as conexões entre daguerreótipo e representação da memória, utilizando a perspectiva de Legoff sobre a evolução da história, sobre a pressão das memórias coletivas. Além disso, a análise se apegará às ideias de McLuhan sobre a interdependência entre anúncios e cultura visual, permitindo a compreensão mais profunda das interações entre o memória, tecnologia e comunicação. Pode passar. Muito embora eu acredite que eu não vá encontrar fotografias daguerreótipos nas páginas do jornal. Provavelmente não vou. Mas, se houver, a gente registra. O foco é mais sobre o que está escrito nos anúncios, do que propriamente procurar as fotografias. Aqui tem um cronograma que foi criado para a submissão. Cursar as disciplinas obrigatórias eletivas. Estou cursando. Revisão e ajuste da proposta estão em curso. Elaboração do projeto, após finalizar essa parte inicial. Defesa do pré-projeto, coleta dos dados, tabulação, redação da análise dos dados, revisão da redação final, relatório final, defesa da dissertação no fim do próximo ano. Pode passar. E é isso. Agradecer a CAPES, porque somos bolsistas da CAPES, e o programa de imposto de agredação é o laboratório livre. Obrigada. Obrigada, Danube. Parabéns pela apresentação. Veja um pouquinho do aí, quando você vai apresentar. Obrigado, Danube. Obrigado. Olha, a gente tem que tomar um colhado. Isso aqui é um ensaio geral como uma apresentação, mas, aliás, vocês vão ter que fazer isso aí na CIB, na CIB, em outros locais. Então, a gente tinha, eu vejo, naturalmente, não dá um tempo, não dá um tempo que vocês tiverem, a gente tem 12 minutos para cada um. Então, se você estivesse apresentando isso, num ambiente desse, você só tinha conseguido chegar à metade da sua apresentação. Já outro de vocês iriam só usar o 12 minutos. Então, nem tanta terra, nem tanta mar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando a gente fizer um pedra, se a gente tem que experimentar, a gente tem que ir para apresentar para os outros colegas, nem para a gente mesmo. Cronometrando para ver se o tempo que a gente tem vai ser suficiente. não é uma crítica, é somente uma dica, porque se a gente não faz isso, a gente acaba não comunicando. E, assim, a gente tem que aprender também o seguinte, o que está na apresentação não é para a gente ler, não. A apresentação tem que estar na cabeça da gente. Então, muitas vezes, muitas vezes, dez vezes em nove eu faço isso, eu vou apresentar, você vai fazer uma apresentação, na hora eu jogo a apresentação para lá e volto no automático. Porque, assim, a gente sabe o que está fazendo, então, a gente apresenta dessa forma. só uma pausazinha antes de que as outras pessoas comecem a apresentar. Olha, a gente tem que entender, do ponto de vista da metodologia, que tem coisas distintas. Não é um objeto, o outro é um objetivo. A gente confunde muito essas duas coisas. O objeto, eu vou pesquisar essa garrafa. Essa garrafa, ela é um objeto, mas ela também é um objeto de pesquisa. é sobre ela que eu vou lançar o meu olhar. O objetivo é o que eu vou fazer com isso. Isso é uma coisa, eu vou simplificar muito, mas é importante que a gente define isso, porque a outra coisa que é importante a gente saber o que é. Uma coisa é a natureza do que a gente trabalha. A gente trabalha com memória. Mas memória, ela não é problema. a gente trabalha da ciência e informação, a pessoa da ciência e todas as outras ciências são olhos de memória. Então, a gente mistura o que é memória com o fazer de memória. Como a gente mistura o que é história e memória, aquilo que eu estou dizendo, isso parece que é um pouco que eu ia acelerar o que eu disse. Então, o objeto epistemológico, memória, é uma coisa. o trabalho que os bibliotecários, museólogos, arquivistas fazem com essa memória é o fazer que a gente também não vê a memória. mas a gente tem um memória específico, que é um memória registro, que pode ser o teor de arqueótipo, pode ser jornais, pode ser as pinturas de cezinha, pode ser, sei lá, cada um tem um objeto. Mas nem sempre é o que está escrito, nem sempre é o que está em imagem, é o que está em som, é um cara de balcão, o que está trabalhando com áudio. E o que é comum em todas essas coisas, é que todas elas são registras. Então, quando a gente fala, se eu colocar isso no plano de informação, isso mistura, porque há uma compreensão muito dilatada, muito genérica do que é informação. Por isso que a gente escolheu e deixar, e bem da gente viajar no ônibus da informação, que é o que nossos colegas da ciência de informação fazem, é que pegou um atalho e também viajando no ônibus, que é a memória. Onde ela vai se tornar o ônibus, por enquanto é só uma ônibus. Mas é super importante que a gente define essa ilusão. E quem vai agora? Aproveitando, ele já está com a filha, a gente vai só para a gente. Só uma colocação. Só uma colocação aqui em relação aos trabalhos para também, como sugestão, para vocês. Normalmente, a gente coloca tópicos nos slides e aí a gente desenvolve os tópicos. É uma dica de vários oradores que, quando fizerem a apresentação, vocês colocam os tópicos e desenvolvem. E aí, você coloca um tempo para cada slide. Tem slide que você vai apresentar em menos tempo, porque não tem maiores informações e tem slide que você vai precisar apresentar com maior tempo. Então, é importante você dividir esse tempo direitinho porque, numa apresentação maior, eles cortam o áudio. Eles cortam o áudio. E aí, você fica sem áudio e sua apresentação não termina e você termina sendo prejudicado. Então, é mais uma dica dessa que eu lembrei e eu acho que eu esqueço. Então, é mais uma dica que eu vou usar o microfone e eu vou virar aqui e colocar a sua mão. Manda a brasa, Cezinha. Vai. É, deixa eu só colocar a sua mão. Então, é... Boa tarde. Meu nome é Cezar e o título do meu projeto é Recife em cores e formas. As obras de Cicciabrias como documentos iconográficos memorialísticos da cidade de Recife. O projeto, ele apresenta um marco temporal que vai de 1920 a 1960 e aí, mais pra frente, eu explico o porquê desse espaço de tempo ter sido escolhido para o estudo. É, o meu orientador é a professora Marjorie e meu co-orientador é o professor Galando. Então, é... É importante que a gente saiba que o estudo, ele apresenta alguns pilares e um deles é a informação estética, a memória e a arte. E a arte no trabalho, ela se traduz por meio das obras do Cicero Dias. E, para além disso, o estudo também, ele vai se dedicar a entender as questões históricas, políticas, sociais, econômicas e culturais que envolviam ali a cidade de Recife durante esse espaço de tempo que eu já supra-acitei. E, para isso, é importante que a gente entenda que a informação não é apenas uma mera representação da realidade. Ela é uma construção social que depende de fatores culturais, históricos, e contextuais. O Rafael Capurgo, por exemplo, autor muito conhecido dentro da ciência da informação, ele já explicita essa natureza dinâmica e mutável da informação. Nos seus estudos, ele argumenta que a informação se transforma de acordo com as interações entre os indivíduos, os grupos e as instituições. Essa perspectiva dos estudos do Rafael Capurgo termina indo de encontro com os estudos de Polak sobre memória. Polak acredita que a memória é um fenômeno construído socialmente e individualmente. Além disso, ele também argumenta que a memória é moldada de acordo com as convivências pessoais e também com os eventos. E aí, essa relação de informação e de memória acaba tendo ainda mais força nos estudos de arte de Hülsen. isso acontece porque o Hülsen ele acredita que a arte ela age como um meio para combater os discursos hegemônicos feitos por um determinado governo de uma determinada região. Ao fazer isso, ele acredita que a arte termina contemplando na expansão da memória de um determinado lugar. Para além disso, Hülsen também fala nos seus estudos que a arte termina contribuindo assim como os estudos de memória do professor que também tem uns estudos ali sobre traz a arte também. E aí, eles acabam dizendo que a arte ela ajuda muito a contar situações históricas e sociais para a população e com isso ela acaba contribuindo para a memória, para a construção da memória e da identidade de um determinado lugar. E é estabelecida essa relação entre informação, memória e arte que é bem presente dentro do estudo é bom a gente também esclarecer uma outra relação que vai ser bem presente dentro da pesquisa que é a relação de Cícero Dias com a cidade de Recife. Ela não surge com um mero devoneio da minha cabeça, não. Quando você começa a estudar a história da vida e da obra de Cícero Dias você começa a perceber que o autor desde os primórdios já alavancou a cidade de Recife como seu grande ícone das suas pinturas. Enquanto pintores contemporâneos ao Cícero Dias usavam o corpo feminino como sendo suas musas inspiradoras, o Cícero Dias usava a cidade de Recife como sua grande inspiração. Então, se o Botticelli tem a sua vênus, o Cícero Dias tem a cidade de Recife. E é exatamente por isso que o objeto da pesquisa são as pinturas do Cícero Dias como documentos iconográficos de cunho memorialístico. Eu falei lá no começo da apresentação que eu ia falar o motivo do porquê do marco temporal ali do estudo, que vai de 1920 até 1960. Isso acontece porque durante esse período a cidade de Recife passou por grandes transformações. uma delas foi a expansão urbanística da cidade. E ela é bem presente também nas obras do Cícero Dias e é por isso que ela é trazida aqui para dentro do estudo. E aí a gente chega na justificativa da pesquisa. O trabalho surge porque eu notava que os documentos iconográficos como fotografias e pinturas eram e são usados dentro da ciência da informação sempre com o intuito de catalogá-los ou de fazer cesá-los e nunca com o intuito de analisar as informações memorialísticas de dentro daqueles documentos. E são informações extremamente importantes para dentro da CEI mas que de certa forma entre muitas aspas terminam sendo deixadas de lado. Então o trabalho ele surge com essa necessidade e também porque eu quero continuar seguindo minha carreira acadêmica e eu acho que é inevitável mesmo que você queira ou não criar sua identidade acadêmica. E aí eu quero que a minha seja os estudos da informação na arte e é bastante muito bonito. Eu acho que também o estudo conta muito para dentro da ciência da informação e é justamente por isso que chega a problematização do trabalho que é por meio da perspectiva memorialística como a informação estética presente nas obras de sinceros dias produzidas entre a década de 1920 e 1960 contribui para a compreensão dos modos e costumes da cidade de Recife durante esse período. depois disso chegamos no objetivo geral e nos objetivos específicos. O objetivo geral da pesquisa é analisar sobre a perspectiva da ciência da informação como as representações de Recife nas pinturas do artista no caso de Cicero atuam enquanto registros informacionais que capturam preservam e transmitem informações relativas à memória e à dignidade cultural da cidade de Recife. Esse objetivo geral era seguido por três objetivos específicos. O primeiro é explorar as ligações teóricas que entrelaçam informação estética, memória e documento iconográfico. O segundo é categorizar as principais representações de Recife nas obras de sinceros dias, considerando-as como documentos iconográficos e por outro. E mais importante para a pesquisa e para a ciência da informação é aplicar o método iconográfico de Erwin Zunowski para desvelar as dimensões informacionais contidas nas obras, compreendendo como a arte se traduz em registros informacionais de fungo memorialístico de grupos sociais representando seus costumes e também seus aspectos culturais. Então, o quadro teórico, eu não sei se dessa forma está certo, mas ele está dividido em três sessões. A primeira sessão traz, obviamente, a introdução e a introdução traz essa relação que eu supracitei já, que é da informação, da memória e da arte como comunicação. A segunda sessão traz, expande essa relação e aí tem uma sessão que eu trago a relação da obra de Cícero Pias com uma outra obra que é a de Vica Valtante e como ambas foram ali e acabaram sendo mutiladas por um motivo muito similar. Eu não vou me estender por causa do tempo, mas enfim, isso está na pesquisa. E a terceira sessão traz a metodologia. Então, aí a metodologia está dividida dessa forma. A pesquisa é bibliográfica de cunho exploratório. O local da pesquisa será feito em Pernambuco e em regiões adjacentes. O método da pesquisa, eu vou usar o método da professora Leila Boffin. A coleta de dados será feita em fontes de informação eletrônica, materiais bibliográficos e sites adicionais. Esses sites adicionais são sites de galerias de arte que têm algumas das pinturas de Cícero Pias escaneadas. E aí, quando eu não conseguir essas obras, quando eu não conseguir ir para essas galerias de arte, eu vou pegar dentro do site dessas galerias. A análise do dado será feita por meio do método iconográfico de Afim Panofsky. Esse método é lá da arte. E aí, eu roubei para dentro da ciência da informação porque faz muito sentido para dentro da CEI. Ele está dividido em três níveis. O primeiro nível é um nível pré-iconográfico, o segundo é um nível iconográfico e, por último, e mais importante para a pesquisa e também para a ciência da informação, é o nível iconológico. Esse nível é muito importante porque é nele que eu analiso todas as questões históricas, políticas, econômicas, sociais e culturais que envolvem a obra e também que envolvem a lenta da Direcípio para a gente ter a noção do quão importante esses registros memorialísticos são. E aqui... Pode fazer. Aqui está o cronograma. Eu não vou me estender muito no cronograma não. É isso. E é isso. Perfeito. Maravilhoso. Cezinha, é... Alô. Vou fazer para poder estar gravando. Alô. 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 Cezinha. Finalmente, a mulher foi esfaqueada ou foi lanceada? Foi lanceada, né? Os estudos dizem que... As pessoas da Armília dizem que o cara esfaqueou. Depois a gente foi vendo... do vídeo, a velha do cara veio com lança e furou, né? Mas, eu acho que você devia ter explicado aquela coisa de que eles... Ele não não... não perfurou em qualquer lugar, não. Ele expliu as mulatas e... é porque eu mandei na realidade e aquele panhão artístico e ali eu estendo muito nessa situação, né? E aqui no projeto eu trago de uma forma bem... Porque na realidade eu estou pensando em... Talvez eu mude, talvez eu vá para a questão das obras mutiladas, né? Como a gente conversou. Mas aí como não estava nada pronto, como você... eu só lembrei disso porque foi um fato pintores que a gente conversou, né? Mas eu queria... Eu queria, assim, que você me traduzisse. Eu estava... Eu me levantei um minuto, mas eu estava escutando, eu agora estou escutando você falar, né? Mas eu queria que você reforçasse uma coisa para mim. Como é que a gente vai fazer esse oás da memória com a... Meu objetivo. Como é que você vai fazer o oás da memória com a arte? Os assuntos na realidade como você consegue olhar para a arte tem várias questões memorialísticas ali dentro. Tem questões, obviamente, ligadas à própria arte, né? Que são as questões do modo de arte que foi usado ali, o modo de pintura, os materiais e tudo mais. E tem as questões voltadas para a ciência da informação, que é essa que serve para a gente. Se bem que eu acho, como pesquisador, que a gente tem que ser... E aí, perdão pela palavra, assim, eu não vou usar isso se eu estivesse falando em outro conto, mas eu vou usar aqui, tá bom? Acho que às vezes a gente tem que ser meio curta também. De, tipo, não ficar preso com a ciência da informação. Pegar de outras áreas lá também. E aí, dentro da ciência da informação, você consegue analisar muitas questões históricas dentro, além daqueles quadros. Eu consigo analisar ali naquele quadro questões históricas que estão ali, tipo, na cara da pessoa, assim. Gosto de você liar ou não, né? E aí, é como eu falei, assim, vamos supor. Se... Talvez eu esteja fugindo do assunto, mas, assim, eu falei, teve um ano, não sei se eu estava aqui, mas teve uma hora que eu falei, tipo, se o Botticelli tem a sua Vênus, o Cícero Dias tem a cidade de Recife. E aí, você consegue analisar isso de uma forma muito clara dentro da pintura dele. Você consegue analisar também a evolução da cidade de Recife por meio dessas pinturas ao longo da década do Alvão. Eu acho que você não precisa nem gostar de arte, na realidade, para fazer isso. Nem precisa se aprofundar, fazer, como se for, usar o método de leitura de Panofsky para isso. Você olha e você já consegue perceber a evolução ali. Não só a evolução arquitetônica da cidade, não. Uma evolução do estilo de roupa das pessoas, as características que foram surgindo ali ao longo da cidade. Eu acho que é isso. Eu fiz a pergunta que eu queria saber a resposta, né? Você falou sobre isso no momento, né? Mas eu fiz a provocação porque certamente alguns de vocês devem estar pensando mas será que arte é memória ou vida? Será que isso aplica a gente? Será que não é só para sentir? Será que não é? Isso. Já ouviu isso, né? E essa pergunta não vale só para a gente, não está valendo para a gente, né? O que é que faz a gente olhar para a arte e dizer que isso é memória para a gente? Eu acho que tem um ponto fundamental a dimensão fundamental que você tem que anotar é que qualquer interface tem uma linguagem e a linguagem da arte é muito eloquente. A linguagem da arte eu podia até criar uma palavra que era tutânea enganada para ir perguntando em baixo. Ela é muito intensa que é intensa e é tanto que a arte consegue comunicar tanto, ela provoca emoção. se a gente pensar na memória se tal Rubias Barreto escolheu a linguagem da polêmica porque ela era produtiva, ela gerava resultados. Ele não escolheu por acaso, não. Tem um fato que está escrito em algum lugar que ele se encontrava com cachorros no Café Lafayette e ficava bebendo até a hora do Teatro de São Isabel. Quando o Teatro havia, eles saiam, iam pela Ponte do Barco Maceio e eu ia por outro. Quando chegavam lá, eles brigavam como dois cachorros lá no Teatro e os jornalistas do Diego Pernambuco anotavam e diziam olha, foi uma coisa horrível e eles ligaram não sei o que e como disse isso com o outro e ele dizia o que queria para a imprensa e voltava abraçado e ia beber no mesmo lugar. Então, veja, por que isso fazia? Porque eles provocavam emoção. Eles provocavam emoção, a polêmica, a discórdia, a fofocar, essas coisas elas têm mais apelo do que a realidade crua, né? Então, assim, eu tenho uma paisagem, eu posso ter uma fotografia dela? Sim, tenho, posso. Mas ela tem outra linguagem, que é uma linguagem do olhar, né? A arte não, ela tem outra linguagem. Eu corri em você, esse é um desafio, você pensar nessa dimensão da linguagem, tá? Porque isso pode ser uma, 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 pode resultar num avanço teórico importante para a ajuda da memória, não somente dos, assim, eu acho que isso é uma, quando você olha por essa dimensão, se você puder isolar e escrever o papel dessa linguagem da memória, isso, isso, isso pode elevar muito a, a reflexão, tá? Alguém quer alguma pergunta? Só ela Gilson. Só ela Gilson? Ele tem propriedade, ele tem propriedade, ele tem propriedade. Você, eu queria te falar. parabéns César, pela apresentação, eu acho muito legal quando a gente trabalha com arco, porque a gente já associa com a cultura, e daqui, com o contexto que tu colocou no saldo temporal, um pouco antigo, a gente também acaba saciando com memória. Então, essa é a minha conquista de tua vida, eu acho fantástico. Parabéns. Agora, eu gostaria de chamar a pesquisadora Maiara. Pode chamar outra. Chama outra, ela veio, mas a rentação dela não tá aqui. Tá chegando. Com vocês, o mestre é Val. Oxe, já chegou a Val. Vai, Maiara, também. Eu vou, eu vou, eu sou chato. É Isabel, vai Isabel. Vai Isabel, vai Isabel. Vai Isabel. Todo mundo mesmo. Aí jogando pra lá. Eu não quero brasa não, pode ir pra brasa. Não, é Isabel. E depois de Isabel, eu vi porque ele chegou pra mim que é. Eu vou. Brisa e brinda. É, olha, olha. Porque senão não sai da gravação a voz, sabe? Aí fica ruim. Só um menino, tá? E aí? Isso. Calma, tá? Na frase até agora, né? Você ia. Tu ia. E como eu não apresento oficialmente com vocês a pesquisadora Isabel. Quanto, Bel? Quanto, né? Oi. Boa tarde. A receita do mundo eu sou o Isabel, pesquisadora aqui do laboratório. E eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa, que está prosseguindo para o meu trabalho de conclusão de curso. Que, no caso, o tema seria a disseminação da informação em documentos fotográficos nem nativos. Aplicações de ferramentas de processamento de imagem com auxílio da inteligência artificial. É um trabalho que eu estou desenvolvendo com a minha orientadora, Saís. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de informação. A fotografia, né? O documental e o conteúdo. E a correlação com as áreas de tecnologia e processamento de imagem, que se aplica mais na questão da disseminação, acessibilidade e uso. Então, na introdução, eu começo abordando os temas com o documento fotográfico, não só na sua condição documental, mas antes disso, a do conteúdo propriamente dito. Além da sua condição fotográfico, como um objeto informacional, mas também como um conceito da memória e história, né? Que a fotografia, ela está antes disso, ela é antes do documento, mas ela é um ato, né? Como o do Boa fala. Ela é uma imagem alta. E essa imagem carrega história e carrega memória. Porque ela é uma memória do passado, mas também que está presente hoje também. E até a sua computação ao digital e as contribuições com os novos aportes tecnológicos. Que aí a gente vai apresentar as conselhações entre áreas de tecnologia, entre as aplicações da ciência da computação, junto com a ciência da informação. Que também vão abordar tanto a informação física, mas também a informação convertida ao digital. Onde a gente trabalha com a imagem, então já vai ser uma informação imagética, mas não só documental, mas enfim, a imagem propriamente dito. Porque ela comunica, porque segundo Martini Jolie, a imagem é um objeto de comunicação. Então ela comunica ao outro. Toda imagem ela comunica, ela passa mensagem ao outro. Então é isso que a gente vai bater na tecla das fotografias. Os aportes tecnológicos a gente utiliza também em correlação. Ou seja, ele vem com uma nova interface, não mais física, mas uma interface virtual. Em que a informação não está mais física, mas ela está através dos pixels, obviamente. Quando a gente converte uma imagem física ao digital, toda a informação ali está em formato de pixels, por exemplo. Então cada pixel comunica algo, uma informação. A aplicação da tecla de tecnologia nesse caso é a possibilidade de revelar detalhes ocultos. Restaurar danos e preservar a autenticidade das imagens antigos. Mais precisamente, ela atua com o objetivo de modelar e automatizar o processo de reconhecimento visual. Contribuindo assim para a ampliação do acesso de uso informacional. Pensei nos objetivos gerais e objetivos específicos. Que o objetivo geral é justamente analisar o uso das tecnologias emergentes de processamento de imagem. Junto à inteligência artificial, contribuindo assim para a ampliação do acesso à informação em documentos fotográficos. Então essa questão do processamento de imagem e inteligência artificial, ele vem justamente para a facilidade digital. O meio de disseminar a informação de uma maneira mais tecnológica e acessível. Nos objetivos específicos, me preocupei em me apresentar a condição memorial e informacional nos documentos imagéticos. Que engloba tanto a discussão sobre memória e informação, a informação imagética, provavelmente dito. O ato fotográfico para então gerar o documento fotográfico. E a partir desse documento fotográfico, a gente discutir como é que uma informação física passa para uma digital. Depois a gente caracteriza a questão de como inteligência artificial nas ferramentas para informação. Que essa inteligência artificial, ela não vem como um meio principal, mas um auxílio nas ferramentas de processamento de imagem. Então eu tenho dois campos grandes da ciência da computação que se interrelacionam. Então o processamento de imagem, por exemplo, ele vai desde uma aquisição, que o autor Queiroz vai abordar. A aquisição, que é a entrada. E essa aquisição a gente também correlaciona com a área da ciência da informação, que é a digitalização de um documento físico. Então a parte da tecnologia do processamento de imagem é um grande guarda-chuva. Que esse guarda-chuva, ele está em diversas áreas. E a IA, ela vem como um aporte, mas como um fortalecimento de como aquela informação vai sair. Delimitar também as sub-viárias da computação, como expliquei agora, sobre o contexto do processamento. Com a relação dos acertos de fotografias negativas em vídeo. Ou seja, há uma delimitação na questão das fotografias. Elas não são fotografias em papel, que a gente utilizou aqui. Foi fotografias negativas em vídeo. Então eu tenho todo um processo do negativo. De como a informação chega na câmera analógica para formar o negativo. Então eu tenho processos ópticos e químicos da prata. Como a luz chega até o sensor e isso transforma em informação. E do documento fotográfico em vídeo da aplicação no vídeo, que já é outro processo também. Então eu vou desde o documento físico, passando para o digital e em processos diferentes, tecnológicos e analógicos. Nisso foi identificado um problema. Na verdade, em como a tecnologia a gente pode relacionar isso e como ela pode ser explorada para promover uma disseminação de informação nas fotografias antigas. Contribuindo de forma significativa para o avanço na área da ciência da informação. Porque se eu tenho, se eu acho, se eu tenho um acervo em uma fotografia antiga negativa em vidro, como é que eu posso transformar ela e como que eu posso disseminar ela de um caminho mais virtual e digital, que é algo mais fácil. Ou algo que pode ser aberto, acessível. E a problemática é justamente isso. Que é para integralizar as atividades entre as ciências, é essencial explorar os benefícios múltiplos oferecidos pela aplicação das tecnologias. Discutir como a utilização de ferramentas tecnológicas e do inteligência artificial pode promover maior facilidade e acesso para a disseminação da informação. Aqui eu trouxe uma citação que eu gosto muito, que é justamente o objetivo central. O que a fotografia não mostra, ela é tão importante quanto que ela revela. E o que ela não mostra pode ter acesso tanto ao formato quanto ao que eu consigo ver ou não. Se a fotografia está em negativo, aquela informação não está muito clara para mim. Mas se eu consigo, através do processo, se tornar positivo, que é justamente a clareza de informações, a clareza das pessoas, a história que está ali, a memória que está ali guardada, caracterizada, eu posso ter uma informação também. E aí existe uma relação dada como inevitável, existencial e irresistível, do fora com dentro, que faz com que toda fotografia se leia como portadora de uma presença virtual, como ligada com substancialmente a algo que não está ali, sobre os nossos olhos, que foi afastado, mas que está assinado ali como excluído. Ou seja, a informação está ali, mas que talvez não esteja tão prédente ou visível quanto gostaríamos. Nesse momento eu vou abordar algumas temáticas, que a gente também tem a imagem fotográfica, o documento informacional e a disseminação da informação, visando o acesso e o uso, junto, que eu não coloquei aqui, mas deveria ter colocado, as tecnologias da informação junto com os processamentos de imagem. A minha pesquisa era uma pesquisa teórica, mas também aplicada. Ou seja, a gente realizou testes, é uma aplicação desde a forma de aquisição, desde o processo de digitalização, aos processos de automação e processamento. Então, a coleção fotográfica em questão que a gente estava pesquisando aqui no laboratório foi a coleção de memórias verdades e uma coleção de fotografia em vídeo, super delicada, mas que a gente tentou digitalizar também de uma forma diferente, que é outro tipo de digitalização ao invés de ser dessa câmera. A gente utiliza uma luz de baixo para cima, em que a luz passa pelo negativo e aí depois a gente realiza uma conversão virtual, que é a conversão negativa para o positivo. A coleção em questão atualmente está presente e foi solicitada para a digitalização no laboratório, além de ser utilizada para pesquisas e técnicas de digitalização para fotografia em vídeo para a convenção ao formato digital e manipulada visando a derivada de acesso. Ou seja, tudo isso, todas as manipulações e alterações que a gente propõe para facilitar o acesso é da derivada de acesso. Então, tudo é legitimado pelo Conar, que a gente não muda na matriz, não muda no documento original, a gente só tem diferentes aportes e suportes para que aquela informação corra até o usuário final. E aí, na pesquisa aplicada, a gente utiliza posteriormente, depois que ela está em positivo, as ferramentas de redimensionamento da imagem por software, que aí se aplica à inteligência artificial. E aí, esse redimensionamento de imagem, ele está no grande guarda-chuva, que é o processamento de imagem. A gente redimensiona a imagem para que nela a gente consiga maior acesso e maior visibilidade. A metodologia, eu conto aqui, mas, enfim, é uma típica pesquisa exploratória, foi motivada aqui dentro do laboratório, diante dessa atividade de digitalização e de pesquisa científica com projetos de fotografia e tecnologia. É uma pesquisa a ação, porque a gente aplica, mas ela também é bibliográfica, quando eu tenho um conteúdo de teóricos para envasar a minha pesquisa. De caráter qualitativo, eu não vou trazer dados muito específicos, ela vai estar adentrando mais o caráter qualitativo. E a análise de dados é justamente a realização de testes experimentais, onde a aplicação é em software específico de redimensionamento de imagem, que eu comparo resultados. Então, eu tenho o Photoshop, eu tenho outras ferramentas que a gente vê qual o tipo de tecnologia ali abordada e quais os resultados que a gente pode atingir. é isso. Muito obrigado. Muito bem. Mudou muito, desde o documento aí. Olha, tem uma coisa que eu acho que você tem que incorporar aí, tá? Que é o conceito de modalidade. Modal é assim. a forma que os veículos utilizam para se movimentar, tá? Então, a modalidade do transporte, por exemplo, você tem o modal ferroviário, o modal transporte automotivo, você tem a aviação, tem um modal sub-equalco, você tem uns sete modais, que é assim, desde respeito aos veículos, eu estou utilizando isso na memória, você que modal, que é assim, é por onde a gente, a memória e a informação são utilizados para comunicação, processos de comunicação. Então, esse conceito de modalidade, ele se aplica bem a gente, quando a gente pensa nisso, na memória, como um veículo, a informação como um veículo. Então, você tem assim, modal impresso, você tem o modal audiovisual, mas você tem um outro modal que é totalmente diferente, que é o modal digital. Ele tem características distintas. E ninguém utilizou ainda essa metodologia dos modais para explicar essa coisa de memória. Então, eu acho que é uma coisa que se aplica bem a isso, dá para você fazer legal isso, sabe? Isso complica ainda mais quando você tem uma fotografia que é você ter um instrumento tecnológico, ter uma máquina, e você diz àquela máquina para onde ela, o que ela deve capturar a partir do teu olhar. Mas as imagens que vocês fizeram, vocês, Césarinho, que vocês fizeram, é diferente. Vocês não olharam para o objeto, vocês descreveram o objeto, como se você estivesse falando para um cego. que é estranho, não é? Você usa a inteligência para descrever uma imagem, e ela vai lá e você cria aquela imagem, a inteligência artificial cria a imagem a partir do teu ponto, porque você lisa ele, o que é para ele fazer. Mas o que é que está pronto, você pega e analogiza aquilo e vira uma fotografia, não é? Mas você percebe que o modal é diferente? O modal onde você veicula aquela informação, não é? E esse modal, ele está dentro de um, de uma, digamos assim, de um campo tecnológico muito específico, não é? Que é esse campo que a gente está chamando de memória. Pode parecer complicado, mas assim, faz algum sentido para você isso? faz sentido. Para eu conectar um pouquinho. Então, quando isso começar a fazer sentido, você vai começar a olhar para essa, para você assistir memória de outra forma. Por quê? Porque você vai criar categorias. E quando você cria categorias, você pode observar aquelas categorias dentro de conjuntos específicos. E assim, a gente trabalha buscando padrões, que a gente faz quando a gente está fazendo uma classificação de uma biblioteca, de um arquivo, qualquer coisa, a gente coloca os padrões e diz, olha, isso aqui cabe dentro dessa categoria, isso aqui cabe dentro dessa categoria. Isso é muito cartesiano, mas ajuda muito, os processos cartesianos ajudam muito a gente organizar, ordenar, não é? Mas, eles também ajudam muito a recuperar a informação. Então, se a gente usa e utiliza isso, esse um nível de classificação que seja modalizador junto com um recurso descritivo de metadados que conseguem enriquecer muito o que a gente está fazendo. Qual o problema disso? Isso não foi feito ainda. Ninguém fez, ninguém disse. Eu comecei a escrever alguma coisa, procurei muito, não encontrei nada. As pessoas podem ser até que tenham. Mas, assim, é uma inovação importante e a gente pode utilizar isso. Parabéns. Maiara, partilha de mim. Parabéns, Sabe, pela próxima representação. Inclusive, eu acho que quem estava aqui amanhã, eu falo um pouco sobre inteligência artificial e como está cada vez mais presente no guia-a-guia, no meio acadêmico, profissional, pessoal. Então, ter mais uma coincidência com um trabalho falando sobre inteligência artificial é muito bacana. E agora, para apresentar o seu trabalho, eu queria chamar a pesquisadora Maiara. Maravilhão! Só um minuto, tá, Maiara? Maiara, faça aquele jogo que você fez lá no París. 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 Ele ia dizer, é prazer e filme. París. 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 Uma coisa que eu olhei pra mim, eu me lembrei. As pesquisas que não são da área da gente, elas têm características bem peculiares. E aí, o Guido falou, Lívia, olha, a minha pesquisa é da área, né, de informática e tudo. Então, a pesquisa dele, ela tem outra característica. E daí, eu disse, ele apresenta do jeito que tua orientadora, ela falou. É. Então, assim, vocês perceberam que a apresentação dele foi diferente, né, e aí seguiu as características da área que ele tá agora. Tá, gente? Então, cada área tem uma maneira de trabalhar a pesquisa e a gente precisa ter esse olhar pra respeitar isso. Maiara, ele é Rolto, só que falta. Faltam, mas já vem demais. Não, já vem não. Ele não vem não, né? A gente tá em Alagoas, né? Maiara. Maiara e o Coisa. Manda abraço. Oi, gente, boa tarde. Então, eu sou pesquisadora que me fez desde 2002, onde iniciei uma pesquisa sobre diagros de conservação e isso deu start, uma pesquisa que eu estou apontuada sobre a lei digital de jornais Fernando Canos. estratégia de preservação digital que usamos apontar o perdão a memória internacional desse suporte. Essa pesquisa é a que eu estou fazendo no meu estado, né? Que eu conheci da cidade. minha orientadora é a leção da cidade. E, como eu falei, o meu objeto de pesquisa são os jornais do Rio de Janeiro de Pernambuco. Eu não mudei o tipo de jornal da ecologia, porque, como eu já trabalhei com ele, eu tenho que fazer mais com a cidade e eu acho que vai ser melhor para eu trabalhar pela notabilidade ao que eu já comecei no DCC. E aí, né, o que me motiva a fazer isso é porque, para mim, os jornais têm um papel fundamental, né, de distribuição de informação, cultura e memória coletiva, a gente vai no grupo. e essa transição digital, do jornalógico digital, corre o risco que a preservação a longo prazo, que existe tanto com dificuldade na preservação a longo prazo, tanto na recuperação como no acesso. E aí, o que eu, no intuito, é trabalhar muito nesse fato da relação digital. A história desse objeto é justificada pelo fato de o Rio de Janeiro de Pernambuco ser um milionário mais antigo em circulação do Estado e possuir um valor histórico significativo, já que documenta os acontecimentos em Pernambuco durante esse período, já que a sua importância na preservação da melhor histórica do Brasil. O questionamento que norteia nessa pesquisa é quais ações são necessárias para a realização da curadoria digital milionais do século XIX. O objetivo geral é desenvolver estratégias de curadoria digital eficaz para os jornais Fernando Campos, o que eu enfatizo aí, porque é para esse tipo de suporte, que a gente sabe que existem vários outros suportes, que essa temática é bem trabalhada, mas não nesse tipo de suporte, que eu, 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 da editoria e da inspiração digital desse tipo de suporte. Com o intuito da prителização da memória informacional, esse suporte garantiu o acesso contínuo a informações históricas e culturais e relevantes. DesemperesIDES específicos, né, primeiro, eu coloquei realizar uma realização abrangente da literatura, porque, em conversão organizadora, a gente decidiu que era importante manter até então, não sei se depois eu vou continuar com esse objeto específico, mas para pesquisar sobre a questão da curadoria com um tipo de suporte, isso é bem impressionado. Identificar os desafios e as necessidades de preservação digital específica para os jornais, analisando a particularidade dos jornais com suportes internacionais e identificando desafios para a sua disponibilização digital. Desenvolver estratégias de curadoria digital específica para os jornais pernambucanos e efetuar testes práticos com jornais selecionados, avaliando a eficácia das estratégias de curadoria digital proposta, levando em consideração a sensibilidade e integridade dos suportes digitais. Eu ainda não tenho o recorte temporal que eu vou utilizar, mas eu quero trabalhar com mais ou menos 10 exemplares, só não sei em um dos outros. O meu quadro teórico não está pronto, ainda está em construção, mas dos dois, a parte teórica, eu tenho duas seções ainda em desenvolvimento. Mas a primeira é a que fala sobre a curadoria digital e a preservação de assentos históricos, desafios e soluções, e aí eu vou abordar autores que me dêem suporte para falar sobre isso. E a segunda é sobre o impacto da curadoria digital na sensibilidade e difusão do conhecimento histórico. Já na metodologia, eu estava até falando hoje para os jornais, eu estava voçando, que eu tenho que imitar mais algumas coisas para deixar mais fechadinho, e até o final do ano, para quando for o ano que vem, só fazer parte das análises. Mas, até então, minha pesquisa é exploratória e descritiva, e ela tem uma abordagem qualificativa. O local de pesquisa é o Nivec, onde os jornais estão sob guarda, onde eu vou trabalhar. E aí, a coleta de dados, eu vou fazer um editamento de informações sobre o estado de conservação dos jornais, a seleção desses periódicos aptos para o processo de curadoria e a análise dos metadados utilizados. Eu acredito que os que a gente utiliza aqui ainda são apenas no trânsito descritivo, se precisa ser mais elaborados para que fiquem mais completos, e tem uma recuperação melhor, geralmente, quando nós formos utilizados. Para a análise dos dados, terá realizado uma revisão de literatura, né, mais abrangente, com um foco no que eu estou trabalhando, uma análise documental dos jornais e a implementação prática das estratégias desenvolvidas, avaliação dos processos de digitalização, gestão de dados, padronização dos metadados e escolha da plataforma para a descoletaização. E aí, a supervisão da minha metodologia se dá em quatro etapas. A primeira, que eu levo também documental e uso de literatura, e eu estou fazendo por essas três bases de dados, né, que abraçam a Cielo e o portal do periódico CAPES, e também eu estou fazendo algumas buscas pelo BDTB, né, só que eu não coloquei aí, acabei esquecendo. E a segunda etapa é identificar os desafios e necessidades da preservação digital específica para os jornais, né, onde vai ser preciso visualizar os desafios e necessidades para o início da preservação digital deste documento, com base na literatura encontrada. A terceira etapa é desenvolver a estratégia de cronologia digital específica para estes jornais do Mundo Câmara, onde inclui diversos para seleção, digitalização, metadada, relacionamento, acesso e conservação. E a quarta etapa, para finalizar, é efetuar os testes práticos de jornais selecionados, avaliando a eficácia das estratégias, né, e aí priorizando a gestão dos dados, a padronização dos metadados e a discussão da plataforma em que será disponibilizado a toda a parte. O meu cronograma também é, assim, irregular. Eu acho que eu utilizei ele, quando eu estava olhando, assim, ontem, ontem, não, esses dias que eu estava fazendo, inclusive, mas eu fiquei assim, cara, não está muito certo, não, acho que não estou seguindo muito bem, não. Mas, eu coloquei análise documental, desenvolvimento das estratégias e aplicação, aplicação das estratégias e o estudo de casos, esses espaços todos para o 2024, coisas que não faz a tempo. que eu mostro, a partir da busca bibliográfica e todos os outros processos, mas que não está na parte do tráfico, então, não, vai ser um dado, né, e aí, para o ano que vem, vai ficar análise dos dados, organizações, resultados, e aí, no final do ano, quem sabe, né, beleza, né, mas aí, enfim, tudo assim, ainda na qualificação, enfim. E aí, eu coloquei resultados esperados, porque eu achei que foi um dos trabalhos que a gente apresentou, nesse período do VGCI, teve que colocar esse colecionagem importante, porque o que eu espero com essa pesquisa, né, promover a preservação da demônio informacional em Nambuco, através da criadoria de fatos normais do 119, e a expectativa é que esse estudo não apenas configura para a teoria acadêmica, mas também para a prática da preservação digital, viabilizando a futura acessibilidade e compreensão da história e cultura da região por meio da distribuibilização desses importantes portos informacionais. Esse projeto pode ser enriquecido ao incorporar padrões, metodologias, técnicas e ferramentas identificadas na pesquisa geral sobre curadoria digital. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado, querida. Gente, eu vou ter que, eu vou ter que, eu tenho um, é, fisioterapia agora, tá? Pode ir, pode ir. Não, pode ir nada. Aí, Evaldo, tu vai, tu vai apresentar agora, eu tô, tô escutando, tô vendo, escutando a câmera ali, tá? Essa câmera aí, eu mandei o Lucas de negar, não, mandasse nada, eu tô ligado e tudo, tá? Só antes que eu introduzir, eu queria falar muitas coisas sobre, mas eu acho que ele falou por si próprio, a importância dele, e a necessidade que a gente tenha, né? Então, eu queria, eu queria, eu queria chamar Evaldo, pra apresentar o trabalho dele, por favor. Hoje, é bom, eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que fechar o trabalho dele, por favor. Se você estiver cansado de ver o horário para cobrir, pode-se embora. Não, 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 não. Jamais. Rapaz, vocês não vão pratear mesmo a mim, né? Claro. Eu estou louco, eu estou a fome. Olha, a sua era a que a gente mais estava esperando. Eu só estou aqui para isso. A gente estava esperando. Eu fui o mestre. Cadê eu enfilei do Isaac e não chegou ainda? Foi só para a valência, pô. Não, vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Walter Márcio, eu sou um pesquisador do laboratório de inventar o SPF. Estou no mestrado do programa de pós-graduação em ciência da informação. O título do meu trabalho é gestão de riscos do acervo digital do Conselho Legislativo da CEDEI, como gerado com DEL. A minha pesquisa se encaixa na linha de pesquisa de informação memória em relação a memória de tecnologias e modernizadores, graças a Deus que eu fui embora que eu estou jogando. O objeto de estudo do meu trabalho é o acervo digital do CONDEL, né? Por que o acervo digital do CONDEL? Porque nós trabalhamos de 2002 a 2016, nós trabalhamos o acervo do CONDEL no período do CONDEL do CONDEL do CONDEL de 2009 até 2000, exatamente 42 anos, que foi o período em que a Sudene teve o seu período de ouro, né? A gestão de ouro da Sudene foi nesse período de 1959, quando se deu a criação do governo Juscelino Kubitschek. E até 2000, quando a Sudene foi estenda pelo nosso sociólogo que foi presidente da República Fernando H.C., né? Graças a Deus, dois anos depois Lula refez a nossa Sudene porque a F.C. destruiu, porque o papo dele era que a Sudene tinha muita corrupção. Eu queria saber dele se de 1900, desde o dia que Dom Pedro deu o grito até hoje, qual foi o governo que não houve corrupção, né? Mas tudo bem, então. Examinando a documentação da Sudene, desde os anos 2000 a gente sabe que depois da virada do milênio a gente sabe que houve uma explosão da comunicação, dos meios de comunicação, da informação, mas o aumento da tecnologia criou um problema. O problema é esse que, graças a Deus, o pessoal de informática está trabalhando em cima, que é o que fazer para garantir a preservação do material digital que existe hoje aí no mundo. O boom de informação é tão grande que a gente não consegue acompanhar. A gente hoje aprende uma coisa, amanhã a gente tem que esquecer que aprender hoje, que amanhã já vem outro, né? a gente aprende uma tecnologia, amanhã tem outro. Então, nós estamos trabalhando a velocidade exagerada, nós estamos trabalhando a velocidade da luz, nós estamos já na época da guerra das estrelas, a gente não consegue trabalhar mais a espaços lentos, porque a tecnologia, quando você olha para trás, tem uma. Quando você dá dois passos, agora não, já tem outra, aquela já veio, né? os suportes que são usados para manter uma tecnologia no ar, os suportes só vão sendo obsoletos, vão se tornando cada vez mais defasados. E o que aconteceria com todo esse material que está em acervo e digitais pelo mundo? Existem os repositórios digitais, né? As universidades estão trabalhando o material deles, mas existe também o problema das instituições públicas que não são acadêmicas, existe o problema das instituições particulares e todo esse pessoal está precisando se preocupar com seus acervos digitais. O acervo físico dá um problema, o digital está dando maior ainda. Então, como nós trabalhamos com o acervo do Godel aqui no laboratório, a gente sentiu uma dificuldade muito grande para botar isso no ar, que vejam a incoerência da coisa. O acervo é da Sudene, o Godel é a Secretaria Administrativa da Sudene. A Sudene não se preocupou em dar apoio adequado para a gente fazer a digitalização e o tratamento desse material para ser colocado no ar. Imagina qual é o nosso desespero. Amanhã, esse saque sai do ar. O que acontece? porque a Sudene está nem aí. Tá? Para mostrar a vocês que essa coisa é assim, desde 2016 que a gente tinha um sistema que era do Google, que era o Google Analytics fazia um levantamento todo mês, o Google mudou, a gente perdeu porque ninguém está preocupado em mudar. a versão nova não. Eu não consigo porque eu não tenho acesso ao servidor. Então, e quando o primeiro ano, o nosso primeiro ano do mestrado, em 2023, 16 vezes, 16 vezes que eu precisei acessar o site porque eu não consegui pintar fora do ar. Ou seja, é o site que conta a história da memória da Sudene, da memória do desenvolvimento, das atividades de desenvolvimento da região Nordeste que a Sudene implementa, e a Sudene não está nem aí. A Sudene só se preocupa com as coisas que são criatistas. Aquilo que é história, que é a memória da Sudene, que é o acervo do Condel, eles não estão preocupados. mas nós aqui na Universidade estamos. Então, quando resolvi mexer a cabeça para fazer o mestrado, aí galera disse, pronto, você já tem o projeto pronto. Eles falaram pro projeto. Ele disse, olha, acervo do Condel. Eita! Agora eu vou ter que descobrir o que acervo é o que é que eu vou fazer daqui. Pelo saber, eu já mudei três vezes. Eu vi que ele falou da última mudança agora. Então, o que aconteceu? Justamente isso aqui. Existem riscos, né, defasais de tecnologia, suporte que fica obsoleto. Armazenamento que a Sudene, se a Sudene não tiver retorno do Ministério da Educação, retorno do Ministério do Interior, retorno do Ministério da Ciência e Tecnologia para continuar dando manutenção do material, um suporte tecnológico delas, o material digital vai se apelhar, né? Então, esses problemas, esses riscos nos motivaram a fazer essa pesquisa e saber, esses riscos que podem afetar a ciência digital, quais são as ações que a Sudene tem adotado ou pretende adotar ou pensou em adotar para dar um gerenciamento a essa matéria, para manter a condição de acesso e usabilidade do que está contido num repositório que é chamado de Proconel. Daqui a pouco eu mostro a casa do Proconel para vocês para passar. Então, preocupado com esse tipo de risco que pode acometer ao acervo, nós chegamos ao objetivo geral que é identificar e analisar os riscos que podem impactar o processo de preservação, recuperação e uso da informação contido no acervo do Condel e, para tentar chegar nesse objetivo geral, a gente dividiu três objetivos específicos que na verdade só são dois porque o terceiro todo mundo vai ter que fazer que é a disseminação do conhecimento que a gente vai construir, que isso aqui é o objeto para ser a informação, o conhecimento que a gente vai construir. Eu botei como um dos meus objetivos específicos porque eu sou muito fácil. eu não vou entender o que fazer, mas eu faço o que é o que é, para chegar naquilo ali, eu preciso verificar que ações relativas ao gerenciamento de risco são aplicadas para a Fildene, se é que a Fildene possui uma política de gestão de risco, e essas ações parecem que são aplicadas em prol da preservação do acervo digital do Condel. Porque o Condel, minha amiga Fanny, o ano passado, quando ela fez a marcação do projeto na disciplina Vileira, ela disse, por que o repositório do Condel? Eu disse, a exemplo dos repositórios digitais das universidades, eu não estou preocupado com a sociedade não, eu estou preocupado com o repositório do Condel que é a memória do desenvolvimento do Nordeste. assim como as universidades tem, a Universidade Federal tem. O Atena não é o site da universidade, o Atena é uma coisa à parte, não é o sistema de biblioteca, não é o sistema de gerenciamento de recursos humanos, é uma coisa que está preocupada com a memória da universidade, a memória dos cursos que a universidade tem que desenvolver. Então, a minha preocupação é, a memória do desenvolvimento do Nordeste que é representada pelo acervo digital do Condel. Né? E, esse aqui eu vou dançar, que é analisar a capacidade funcional dos recursos tecnológicos e quais mecanismos gerenciais esses recursos humanos têm para estar envolvido com o acervo digital do Condel. Eu sei que vou dançar isso aí, mas eu vou levar em frente. Se eu conseguir, eu vou seguir. Se eu conseguir, eu explico na conclusão do trabalho, na educação. Porque, primeiro, a gente não teve quanto jeito de fazer entrevistas. A entrevista no mestrado, no doutorado, e passar pelo conselho de IET, eu não tive tempo para isso. Não deu tempo para fazer as perguntas e mandar para o pessoal. E, no mínimo, eles levam 100 meses para analisar e autorizar a gente. Então, quando dava tempo, eu deixei para lá. Mas, vou tentar fazer análise conversando por telefone com o gestor, que é Diogo, também é Diogo. Diogo pega alguma coisa assim. E, que é um rapaz que deveria ter vindo no CPC em 2020, mas ele não conseguiu vir. Mas, graças a Deus, já tive todos os contatos com ele. E vou ver se consigo chegar, atender esses dois, intermeios aqui, esses dois específicos, porque o terceiro, como eu disse, é que todos nós temos que fazer. Familiar. No quadro teórico, a gente descobriu que existe TCU, pelo nome Consolidão, Corredoria Geral do Anão, Ministério do Orçamento Geral e outras coisas, que definiram um procedimento, que hoje é utilizado como a ABDT, NBL ISO 316, de 2009, de 2018, a mais recente, estabelece alguns critérios para as políticas de gestão de risco das instituições públicas, e o Arquivo Nacional tem um manual de gerenciamento de riscos, que eles construíram, baseado nas diretrizes que a TCU fez, e... Descarregou. 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 É a outra. Deixa eu ver. Vamos ver. E... Baseado nessa... Nesse manual de gerenciamento de risco da Arquivo Nacional, a gente descobre que... Riscos são incertezas que existem sobre as diretrizes que a instituição tem e as pessoas não querem aceitar, mas eles estão lá. Então, esses riscos podem ser gerenciados, contanto que a gerência elabore um plano estratégico para gerenciamento dessa coisa para descobri-los, analisá-los e tentar combate-los. Porque o risco, nem todo risco é prejudicial. Existem riscos que podem ser utilizados pela gestão para reverter a maleficência que ele pode causar e transformar em beneficência. São riscos que podem ser devidamente atestados, corrigidos. E esse camarada aqui, esses dois camaradas, Vicente Covelli e Jerry Monpower, eles trabalham nesse livro Risc Análise and Risk Management, ou Análise de Riscos e Gerenciamento. Eles nos dão muitas diretrizes para a gente conseguir entender o que é uma análise de risco, porque existem coisas que a gente precisa dimensionar. Eu não posso trabalhar no meu, no meu, no meu, etc. Eu não posso trabalhar política de gestão de risco, porque isso é um trabalho muito grande. Porque, graças a Deus, está sendo feito pela nossa quase doutora Fony Ribeiro Couto, né? Foi trabalhado por Adriano Tavares, Calendo trabalha sobre isso, Viviane trabalha com isso. Então, não é, não faz parte da incumbência minha trabalhar política de gestão de risco. A minha incumbência é saber o que é que a Sudene está fazendo para gerenciar os riscos que podem acometer o repositório Proconel, que é o acervo gerencial do Conselho Legislativo da Sudene. Vai passar. O tipo de pesquisa, eu fiquei satisfeito, porque eu descobri que tem, no mínimo, quatro trabalhos, como eu sigo, sobre essa tipologia de pesquisa documental. Eu pensava que eu ia ser o único que ia trabalhar isso. Mas, graças a Deus, tem César, tem Maiara, tem Danúmia, né? Então, a pesquisa documental, a minha também é a pesquisa documental, porque eu não, como eu não vou ter condições de trabalhar lá na Sudene, eu vou trabalhar em cima do site da Sudene, em cima das informações que existem sobre a Sudene, para buscar documentação oficial da Sudene, né? Porque são documentos que, como eu não vou dizer, são fontes primárias que a gente vai trabalhar, porque nenhuma delas, nenhum desses documentos foi ainda analisado por ninguém. Nós vamos fazer a análise, a classificação, a interpretação e vamos dar a nossa opinião. O meu trabalho não tem finalidade de chegar na Sudene e oferecer qualquer tipo de solução ou concluir alguma coisa e dizer isso, vocês podem trabalhar assim, né? O meu trabalho é só analisar se os documentos oficiais da Sudene foram efetivamente desenvolvidos para que os riscos que estão sendo acometidos ou que possam vir a ser acometidos ao acervo do Conselho estão sendo trabalhados. Se tiver a ser trabalhada, eu dou a minha interpretação, classifico, planeio as informações e posso até comparar com outras instituições, como eu disse, com o TCO, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, que já tem os planos de digestão, tem a sua atividade de aliciamento de risco, então eu posso fazer isso, tá? Mas se nada disso, esses documentos oficiais, nenhum deles, concederam para mim a noção de que a Sudene tem plana de digestão de risco ou já tem gerenciamento de risco em cima dos acervos digitais, porque o acervo do Codelo não é o único acervo digital da Sudene. A Sudene tem diversos acervos digitais, é repositório digitais, mas o que interessa para a gente é o repositório digital do Codelo. E aqui, eu levantei a minha cronologia, que mudou também, três dias já, mas graças a Deus eu cheguei a um consenso, né? Aí eu vou ser mesmo, no primeiro semestre de 2023, eu tive que fazer o levantamento da tipologia documental, que é a tipologia documental, como eu trabalhei essa tipologia, eu sei quais tudo e quais, né? Há as proposições, pareceres, resoluções e relatórios, né? Nós temos uma coisa que o CEDA está trabalhando, que é um acervo iconográfico. Nós temos a Sudene de 4.440 fotografias que têm informações na face e têm informações do verso. Então, duplica, né? Porque a informação do verso tem que ser distante, então a coisa duplica. Aí, isso foi feito no ano 2003, com esse material já na mão, lógico, e como eu trabalhei o site, eu tinha acesso total, eu fos, por exemplo, eu pude fazer. Estamos trabalhando a busca e a organização de artigos nas plataformas que foram utilizadas e estão sendo utilizadas para alguns de vocês também, que é a Brapsi, a Operadora de Biografia, a CERNO, e eu estou também utilizando a Cariniana, porque na Cariniana tem muitos ou muitos pesquisadores brasileiros que estão, que utilizam elas e trabalham justamente essa interface que é gerenciamento de risco. Vamos fazer a análise das formas de equiparação de artigos do repósito do CUDEL. Vai notar a documentação, que é a documentação familiarada do CUDEL, oficial sobre gerenciamento de risco. Agora, nesse mês de agosto, nós vamos qualificar a nossa dissertação, e a partir da qualificação da dissertação, de setembro até dezembro, eu tenho que produzir a minha dissertação para defendê-la até dezembro, porque em janeiro, se eu não defender, o PPGCI faz para mim, se você não conseguir defender, chá e vença, levam a bolsa de 2023, que foram alguns trocados. Para não ficar igual os outros, eu botei para vocês uma foto do CUDEL e o site do CUDEL. Aproveita-se, né? Tá certo. Aproveita-se, vai te dar para o mostrário dentro do CUDEL.org.br. Está vendo aí? Não, desliga não, pô. Não, rapaz. O microfone está lá. Nossa, eu estou de calaísse. Eu não vou me dar um trabalho geral, não, mas eu estava comentando aqui com ela, quando ela estava na apresentação dela eu não tive professor, enfim. Mas eu tenho ajudado bastante, eu tenho algum dúvida que ela tem, principalmente a tecnologia. E eu sei que eu posso estar aqui, com o presente, faz tempo que eu não tenho, mas quem tiver qualquer dúvida, quiser qualquer suporte, pode falar comigo. Acho que todo mundo aqui tem meu número, eu estou no grupo, pode mandar mensagem, o que for, que eu ajudo. Acho que assim se faz também. Jordânia e o resto de meninas. E não precisa ter vergonha para perguntar as coisas, porque pelo amor de Deus, todo mundo já esteve na mesma posição aqui, né? E quem tiver vereador pode perguntar, nunca pergunta isso. Mas eu tenho um exemplo aqui, que é bem legal ter essa troca de ideias, para você poder, de fato, lucidar às vezes, né? Você tem dúvida sobre conceitos, sobre o que se aplicaria melhor em tal voz, então, se tiverem qualquer dúvida que eu não pergunto, vai ficar à vontade. Alguém quer usar o microfone? Alguém quiser usar? Olha essa. Alguém, uma coisa, eu reparei que no teu objetivo geral, tu colocou dois termos, analisar e... Não, identificar e analisar, porque... Ah, eu fiquei tipo assim... É porque assim... Era melhor que tu desenvolveu um outro objetivo específico, por quê? Não, é... Um objetivo específico? É, porque tu colocou dois no geral... É porque eu sou chato. É porque assim, eu quis ser mais prolífico, né? Porque a ideia é analisar, mas eu preciso primeiro identificar se existe realmente, e depois eu vou analisar.